Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no freio Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia que dançou Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem a cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? A invenção do povo 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 Parolina, empungado, cantador de Parolina Eu quiser estar por lá, pra dançar com o tempo choque Eu também dá luxurinho, e sungar no teu sangue Parolina, 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 empungado, cantador de Parolina Parolina, parolina